Fala galera, bem vindos em mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui no Bleach War, eu tava tentando, ou Bleach War, eu tava tentando gravar essa porra tem um tempo, mas meu PC não colaborava, mas consegui fazer um bagulho pra gravar e agora tamo aqui galera, ainda upei um pouquinho pra saber mais do servidor, acho que a tela vai cobrir um pouquinho mais besteira, deixa assim mesmo mano, ou dá pra ajeitar, enfim, vamos ver né. Aqui galera, é o local inicial, tá ligado, do servidor, e você pega os itens iniciais, não é esses que eu tô aqui, eu vou explicar esses que eu tô aqui daqui a pouco, mano, esse buff do Ururahara é simplesmente lindo, perfeito. Uma coisa galera, que eu me passei no servidor aqui, era que eu não sabia como realar, pra você realar galera, você vai digitar primeiro spells pra ver as magias que tem, e a magia de real é essa aqui mano, essa aqui ó, tá ligado. Isso aqui é pra realar, você pode ver que tem efeitos bem diferentes de qualquer outro jogo, não é nada parecido com DBO ou com NTO, realmente colocaram uma pegada única do Bleach né, quando você usa o Chumpo também aqui ó, tá vendo. Enfim mano, as sprites não tão igual dos outros Bleachs, o mapa tá totalmente diferente ó, não é, não lembra um DBO, não lembra um NTO, lembra realmente um Bleach mano, é cara própria do jogo mesmo. Então, vamos lá, aqui, quando vocês estiverem num certo level, vocês vão transformar, e eu digitei transformar, não funcionou, você tem que digitar exclamação, transformar e colocar o bagulho. Deixa eu ver se é assim mesmo, eu tô me passando. Mano, ou é transform, pô não lembro mano. É transform galera, você bota transform e coloca a numeração da transformação, beleza, beleza. Eu tinha visto que o Ichigo, se você transformar, se você tiver na transformação 1 e usar o Mugetsu, ó, não funcionou dessa vez. Mas ele fica com a aparência do Mugetsu, quando eu tava upando, eu tava level 100, e eu fiquei com a aparência do Mugetsu, eu não entendi muito bem. Enfim, o Mugetsu é o buff, tá galera, pra quem assistiu o Bleach vai saber. Aqui tem o Stamina, você desce mais um pouco, aqui tem as tasks diárias do Yamamoto. Vocês continuam descendo, tem o DP, aqui tem mais um pouco de DP, que porra é essa mano. Aqui tem o Blast, que é a Orihimi Blast, se você for descendo aqui, tem uma galerinha. O servidor ele tem bastante players, tá galera, lá embaixo ali vai ter os trainers, se eu não me engano. Aqui vai ser onde você vai começar a upar, obviamente. Aqui, eu ainda não vim aqui, não tem nada. Que merda, o que é isso aqui velho? Ai zen, tem bastante vocação galera lá no site. Eu não sei se tem vocação VIP, porque eu ainda não parei pra olhar mesmo. Mas enfim, vamos só dar uma voltinha aqui pra eu mostrar pra vocês. O mapa totalmente novo, galera, vocês não viram nada parecido, creio eu. Porra é essa mano, eu tô andando aqui na setinha, tá dando um bug, tá vendo? Não sei porquê. Coisa do meu PC mesmo galera, nem se estresse. Aqui nos bueiros galera, vocês vão pegar o level 50, tá? Se dá pra pegar... Não, peguem o level 30 no bueiro, de certeza dá pra pegar o level 30. Então vocês vão descendo e vocês vão encontrar uns bandits aqui, ó. Esses mesmo. E vocês matem esses bandits e eles vão dar um XPzinho razoavelmente bom. Até o level 50 é ótimo, na verdade. O XP do servidor não é tão alto, mas é bom. O level máximo aqui que tem de cara, o cara tá level 500, tá ligado? Então, é um servidorzinho com XP médio. Vamos colocar assim, né? Esse level aqui eu peguei de um dia só. Então dá pra pegar uns level massa facilmente. Aí beleza. Eu vim pra cá galera, eu desci pra cá. Eu peguei esse set todinho aqui que eu tô. Boots, Legs e Armor nos Bandits. E depois eu vim pra uma cave que tem aqui embaixo. Depois de ter pegado o level 50 e de ter pegado o set, tá? Eu vim pra uma cave que tem ali embaixo. Eu vou até transformar aqui que eu não... Transforme 3. Essa roupinha que é mais bonitinha. Eu tava aqui nessa cave. Depois eu fui procurar uma outra cave. Achei uma que tem uns boys ali, mano. Tentei matar os boys. Quando eu tava quase matando, eu levei um HSzão. Aí eu peguei a... Enfim, meu PC deu um travador na Monster. Pronto, galera. Aqui, nesses bichos, vocês vão upar... Até passar do level 100. O bot é level 8. É level Pia. É versão 8.60. Então, bot é 8.60. Vocês baixam aí e vocês deixem de bot aqui. Pra vocês pegarem level 150. 170 já vai ser um pouquinho mais chatinho. Mas vocês podem ver que dá um XP bom. Tá vendo? Tem que dar um XP até no meu level que eu tô aqui. Aí eu tô pra procurar outras caves aqui no servidor. Eu achei o servidor muito interessante mesmo, velho. É muito bonito. Tá ligado? E tem realmente uma cara nova. Você nunca viu nada parecido. As sprites dos personagens estão muito lindas. E das spells também tá muito foda. Então, eu quero ver tudo direitinho ainda. Ver umas exploradas, tá ligado? Fazer mais alguma coisa no jogo. Não tô dizendo que vou gravar, porque não adianta eu prometer nada. Mas eu quero eu mesmo jogar o jogo. Dar uma explorada, tá ligado? Ver as coisas que tem ainda por aqui. Então, é isso, galera. Vou deixar na descrição do vídeo. O jogo, ele agora, neste momento, são 19 e 24. E tem bastante players online. Eu sei que tem muita gente treinando e tal. Mas tem 240 players online. Eu já entrei uma vez que tem mais de 300. Então, tá muito bom, velho. Tá no auge, né? O bagulho. Tá dando certo. E é isso, galera. Mais um servidor aí de Bleach. Eu acho que atualmente não tem nenhum online. Só tem somente esse aqui. Então, entrem. Dê aquela força. Vai estar na descrição do vídeo, como eu já falei pra vocês. O site. E é isso, galera. Até a próxima. Deixem nas descrições sugestões. Que eu sempre tô lendo, dando aquele like. Valeu? Fui.